A CIDADE NO BRASIL 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 3, 2, 1 Eu peigava o baiano? Como assim eu tô na conquista? Esse cara nem me conhece, eu não sou Cuiabana Eu sou nordestina A Maiate enterra no dia que eu tremer Pra o homo só se ele tiver duas picas no meio das pernas Essa aqui é a verdade Sabe agora não e aí que eu fiz aqui É sem massagem Eu fui lá do outro lado pra atender um cliente Porque eu sou maquiadora E minhas rimas aqui já tudo rende Você não entende porque suas rimas É de suporte, tô na batalha E tô trabalhando dos dois jeitos Eu tô fazendo meu corre Vai barulho quem gostou do MC Artur Vai barulho quem gostou do MC Naya Vai barulho quem gostou do MC Naya Jorados 3, 2, 1 1 a 0 Naya Vai barulho quem gostou do MC Naya Vai barulho quem gostou do MC Naya Vai barulho quem gostou do MC Naya Não vai dar ser 3º Você sabe cê fica de luto Não é 3º eu ganho no 1º E acabo com a sua cara no segundo Então cê entende que é desse jeito Porra Arthur achei que era melhor Primeira vez que te vejo aqui na batalha Infelizmente você tá só Eu achei que você mandava bem Como assim cê tirou meu parceiro Agora sabe que cê tá fudido Porque seu peço aqui não é verdadeiro Trombou com a naia, só rima de qualidade Você acha que aqui manda bem Demorou na Bahia, cê pode ser bom Mas aqui seu freestyle não dá pra ninguém Adolescente, dois, um, rima Eu tô até com preguiça Só que aqui na rima meu mano Comigo eu tô na ruma Falou de duas picas, que papo de lá ele Só se faz isso que não se garante Com tu, porque eu não falo tanto Cê tá ligado, cê falou que eu não sou ninguém Só que a rima não vem Porque meu papo humano, ele não te convém Você tava fazendo seu trampo Só que nem tá ligado, você é merecedora Tá ligado que aqui Já que eu sou baiano, eu chego na voadora Achei que o beat tá acabado Ele tá meio travado E eu chego no proceder Você não abaixa a cabeça pra ninguém Do mesmo jeito eu não abaixo pra você É isso família, é isso família Faz barulho pra batalha aí, por favor família Faz barulho quem gostou da MC Naya Faz barulho quem gostou do MC Arthur Jurados, 3, 2, 1 MC Naya, próxima fase de família Faz muito barulho pro mano em Arthur Que deu as cara, chega aí Tudo bem? Eu nãoFranco pronto E igual a chips Me dá pra coherência Eu não body Seu Eu não